Sobre o Jubileu de Prata do Tesoureiro da Federação Internacional de Judo, Nasser Al-Tamimi afirmou que a intenção era celebrar a ocasião com a família do Judo Mundial e estes campeonatos do mundo vieram na altura certa. Outro feito impressionante é a Iniciativa Judo de Autodefesa para Mulheres, para a qual o presidente da Federação Internacional de Judo, Mário Swizer, organizou uma cerimónia especial. No escalão de menos 100 quilos, Shady El-Nahaz do Canadá teve um dia fantástico e procurava o primeiro ouro canadiano em Abu Dhabi. Zelim Kotsoyev, do Azerbaijão, também esteve em grande forma. O combate final foi difícil. Kotsoyev aplicou uma técnica de sacrifício para pontuar com o Azari e travou o avanço de El-Nahaz para conquistar o dorsal vermelho, segunda medalha de ouro para o Azerbaijão. O secretário-geral do Conselho do Desporto de Abu Dhabi, Arif Al-Awani, entregou as medalhas. Kotsoyev confessa que quando o pai dele o levou para o Judo, sonhou que ele seria campeão do mundo e hoje vê o sonho do pai tornar-se realidade. Kotsoyev está feliz, embora ainda muito em choque. Não um pouco de choque. Em mais 78 quilos, o Akaba Tomita chegou à final pelo Japão. Pela frente tinha Kaira Ozdemir, da Turquia. Foi uma luta dura pela medalha de ouro que terminou com uma queda. O título mundial foi para o Akaba Tomita, que não conteve as emoções. A secretária-geral da Federação Internacional do Judo, a doutora Lisa Allen, entregou as medalhas. Tomita lembra que há nove anos ganhou uma medalha de ouro aqui em Abu Dhabi, no Mundial de Juniors. Daí ela ter muita confiança que aqui podia chegar ao ouro novamente. Em mais 100 quilos, Goram Toshishvili tentava igualar o título de 2018. Mas do outro lado estava Min Jong Kim, também à procura do ouro. Na final, um rápido contra-ataque que conduziu a uma imobilização fez com que Kim garantisse o lugar mais alto do pódio. O vice-presidente da Federação Internacional do Judo, Carlos Zé Garra, entregou as medalhas. Kim reconhece que o desfasso podia ter sido outro, mas conseguiu o ouro e fica com uma memória de amor por Abu Dhabi. Este foi o último dia da competição individual no Campeonato do Mundo de Judo de 2024, em Abu Dhabi. Esta sexta-feira, preparem-se para uma emocionante conclusão com a prova de equipas mistas.